Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês aí pelo maravilhoso feedback, por tudo que vocês vêm fazendo para o canal, galera. 4K no primeiro mês, meu, mas nem na melhor das hipóteses eu poderia imaginar um resultado desse. Muito obrigado de coração a cada um de vocês que vem participando aí, deixando o seu like, comentando, compartilhando o vídeo com os amigos, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Não vai ser nem Master Liga e nem o Rodo Carreira. Hoje, pô, hoje é draft, rapaz, olha só que maravilha. Hoje a gente vai trazer o nosso primeiro foot draft do canal. Então, você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí, já comenta aí embaixo, já compartilha com os amigos. E se você não é inscrito, meu irmão, está perdendo tempo, já se inscreve que o canal está ficando top, está ficando top. Então, curte o draft, vem comigo, vem comigo, vamos ver aí o que a gente vai conseguir aí tirar no draft. Então, beleza, vamos começar aí escolhendo o nosso esquema, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui, eu não sei se tem algum novo. Então, vamos começar aí escolhendo a formação, escolhendo o esquema tático aqui, galera. De início aqui não temos nenhum novo e não temos nenhum aqui que tenha aí um ponta direita, um ponta esquerda, do jeito que eu gosto de jogar. Então, eu vou jogar aqui, ó, com meia e dois atacantes, beleza? Então, vamos lá. O esquema vai ser o 4-3-1-2. Então, vamos escolher o nosso capita aqui, para começar aqui, o nosso draft. Lembrando que hoje eu vou colocar um draft aqui de over, beleza? Depois, se vocês quiserem desafios de draft, vocês me mandam aí a sua sugestão nos comentários que a gente vai tentar trazer para vocês, beleza? Então, hoje, como vai ser o nosso primeiro draft, vamos aí escolher por over maior, beleza? Então, hoje vai ser aqui, ó, o Luizito Soares, eu tive a sorte de tirar ele também lá no PassDraft. Se você não viu, dá uma olhada no vídeo aí, tá aí na lista do canal, beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui o Luizito Soares, é o nosso capitão. Vamos tirar aqui também um meio campo titular. Oi, hein? O primeiro draft do canal, cara. Não faz isso comigo. Olha aí. Rapaziada. Bom, como a gente escolheu pelo over aí, a gente tem o Jordan aqui e tem o Capoe aqui, ó. 77. Nossa, que maravilha. Nem sei quem eu pego, cara. Vou pegar aqui por causa de ser espanhol e da liga ali, mas enfim, né? Vamos selecionar aí um zagueiro do nosso time aí. Vamos ver, vai. Capricha agora, né? Aí, ó, já melhorou um pouquinho. Tem o show aqui. Show. 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 Temos aí, ó, o Sully e o Davi Luiz. Como nós falamos aí no início, que vamos selecionar aí pelo overbuyer, vamos pegar aí o zagueiro do Bayern, beleza? Vamos puxar aqui o nosso primeiro reserva. Vai, 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 vai ser mesquinho assim lá longe, cara. Olha isso aí. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o ponto direita francês aqui, o Maximin, que tá com o overall de 78, olha aí, já melhorou. A gente tem o goleiro 83 aí, Adan, do Atlético de Madrid. E temos também aqui o Meia Kagawa, do Bayern, rapaziada. Eu vou pegar o Meia aqui, ó, como tem o Adan e o Kagawa, eu vou pegar aqui o Kagawa. Kagawa. Mais um do nosso time reserva. Olha aí, molecada, a gente conseguiu aí o Varane. Ô, maravilha, ainda bem que hoje é over maior, então vem pra nós, Varane, venha pra nós. Mais um aí pra reserva. A reserva, cara, a nossa reserva tá melhor que o ataque. Temos aí o Marco Ascensio, com 85. Olha aí, rapaziada, o Insignio, ponta esquerda do Napoli. Só vem, menino, só vem. Mais um aqui pro nosso reserva, que tá melhor do que o time titular. Ah, foi só eu falar agora, mas mesmo assim, a gente tem aí o goleiro Farman, cara, com 83 de over. E os... é, vai ser ele, né? Vamos puxar aqui o primeiro do nosso banco de reserva. Vai, e aí, capricha, vem com a gente aí. O Viviano, 83, é quem tem o maior over. Mais um goleiro, ó, a gente tá fazendo coleção de goleiro, hein? Vamos puxar aí um do time principal, vamos puxar o outro meio campo. Aí, capricha que esse é do time principal. Ah, mas... Ah, e aí, pelo amor, hein? 79, olha isso aí, cara. Turan, 78, olha aí, capricha, né? Vamos pegar o Keita aqui, ó, o Keita aqui tá com 83 de over, o meio campo do Liverpool. Voltamos aqui pro nosso banco de reserva, rapaziada, que tá saindo melhor que os titulares aí, ó lá. Gabriel Paulista, com 82, vem aqui pro time, menino. Próximo, vamos rápido, rápido, para o próximo aí. 80, o Nelson Semedo, lateral direito português aí, do Barcelona. Só vem, rapaz. Vamos tirar aí o nosso lateral esquerdo do nosso time titular. Vai aí, capricha agora, né? Capricha. Pô, nem pra vir o Marcelinho aí pra ajudar a gente, né? Vamos pegar aqui o Kolarov do Roma, lateral esquerdo. Voltamos aqui pro nosso banco de reserva e quem será que virá? Ó! Olha lá, tiramos uma cartinha rara aqui, o Gary Rodrigues, rapaziada. Meia esquerda de over 82, eu vou pegar porque é a maior e é a mais rara, né? Mais 82, não é assim um over tão extremamente top, né? Vamos puxar mais um aqui. E aí, capricha agora, vai. É disso que eu tô falando. Ah, não acredito que eu vou ter que deixar o Royce passar, rapaziada. Vai vir o Eric 100 aqui pra gente. Cara, mas é com muita dor no coração que eu vou deixar o Royce embora, hein? Mais um para o Banco de Reservas Está caprichando Olha o Martial aqui Com 83 e o Lucas Vazquez Como a gente já tem o ponto esquerdo Aqui eu vou de Lucas Vazquez E a última cartinha Do nosso Banco de Reservas Vai ser O rapaz O Canerron ali com 84 Olha aqui o Manezito Rapaz O Manezito do Liverpool Vem para a gente, vem para o time meu irmão Vamos terminar aqui então Vamos pegar o nosso Meio aqui, quem que será que vai vir Capricha aí hein, capricha, capricha Não caprichou tanto assim Mas a gente conseguiu aí o Rafinha E o Jonathan Vieira Cara, eu vou de Rafinha Vem para nós aí Rafinha Vamos puxar o nosso Zagueirão Que vai fazer aqui, completando a nossa zaga Quem será? Rapaz, olha aí O zagueiro da Inter Eu não sei falar esse nome não Chariniar Chariniar Sei lá como é que é a pronúncia Mas só vem com o time meu irmão Vem fechar o time O nosso goleirão Capricha no galerão E aí o Leno O Lopes Olha ali O Anthony Lopes 84 O goleiro Português aí Do Lyon Ou A gente tem aqui também O Leno do Arsenal Mas eu vou de Anthony Lopes Aí para fazer Uma homenagem ao nosso goleirão Da nossa Master Liga Beleza? Vamos puxar aí O nosso lateral direito Oi Vamos por uma cartinha top Aqui Aí rapaziada O Daniel Alves Cara Eu não acredito Que eu vou deixar o Daniel Alves embora Para trazer o Kimmich aqui Oi O Sérgio Roberto também Mas vamos trazer o Kimmich aqui Por causa do Rover Quem será que vai vir aqui Para o nosso meio Vamos trazer Caprichando aí O Dogan Olha ali O Raquetite Amigos Me amigos Só vem Raquetite Bem Aqui que você é o cara E por último O nosso atacante Rapaz Iada Vai ser o Morado Do Chelsea 83 Então beleza Rapaziada Vamos fazer um breve corte aqui Vou ajeitar o time E já trago Para vocês ver Como é que ficou aí A nossa escalação Do nosso time titular Beleza? Então beleza galera O time está escalado Dessa forma Marezita improvisado Ali na esquerda Luizito Soares No ataque Do lado direito Tem o Eriksen Aqui na meia Nós temos aqui O Insigne No meio campo O Keita também O Raquetite Também está aqui O Varane Na zaga Fechando junto Com o Skirianyar Não lembro Não sei o nome dele Temos aqui Na lateral esquerda O Kolarov E o Kint Aqui na lateral direita O goleiro É o Antony Lopes Banco de reserva Tem aí O Viviano O Nelson Semedo O Gary Rodrigues O Kagawa O Lucas Vasquez E o Morata Beleza? Então vamos lá Para a partida Opa Quer dizer Eu esqueci aqui Então vamos escolher aqui O nosso manager O nosso técnico Vai ser o Pioli Que vai nos dar Nos dar aqui Mais dois De entrosamento Fechando aí Com 60 Vamos ver a nossa Pontuação aí A gente tem aí 60 O nosso draft Foi baixíssimo Com classificação De elenco De 1,4,5 Cara Foi muito baixo Devido ao entrosamento Mas beleza Time do cara aí Tem o Cristiano Ronaldo Tem o Messi Meus irmãos Olha o Vasquez Ali atrás Mano O time do cara Tá bom pra caramba Hein Cristiano Ronaldo Manu Trigueiro Messi mandou pro gol Ah mano Que golaço hein Ficar o Messi Sozinho ali Que golaço cara É rapaziada Lembrando que Essa é a nossa Primeira partida Aqui do online Do draft Tá Tem que pegar aí Melhorar bastante ainda Golaço do Lionel Messi Tocou Passou Mané Olha aí Que bonita bola Com o Kolarov Só ver meu irmão Aí Chegou Bate pro gol Ai a bola ia sobrando No Suárez Eu passei reto Rapaziada Olha que bolão Olha o Mané Passando Vai Manézito Na velocidade Chegou bonito Fez o corte Tocou pra trás Suárez bateu Golaço Que golaço Do Suárez Que jogada Maravilhosa E o Manézito Pela Pela Olha a bola Chegando aqui No Manézito Olha a bola Na entrada Na área Pro Suárez Que sapatada Rapaz Eu pedi Eu pedi a pausa Aqui Rapaziada Eu vou fazer Aqui Colocar uma Tática Aqui Vamos recuar Um pouquinho O time Porque a gente Tá sofrendo Bastante Com o ataque E jogar Aqui na Armação Rápida Beleza Vamos ver Vamos ver Como é Que vai Ficar Com essa Tática Final De primeiro Tempo Um a Um jogaço A gente Tá marcando Bem pra caramba Rapaziada Vamos ver No segundo Tempo O que a gente Consegue Bela Roubada Já ligou Aqui o ataque Suárez Olha o Manézito Passando A bola É pra ele O louco Meu Quase Que ele consegue Fazer uma graça Quase que dá Certo Olha a bola A Ketite virou Bateu Nossa Cara Eu pensei que essa bola Tinha entrado Meus irmãos Ótima leitura De jogo Da defesa Olha o bolão Pro Suárez A posição é legal Faz Suárez Suárez Luizito Suárez É o nome dele Molecada E sai o gol De virada Mano Eu nem acredito Rapaziada Que golaço Do Suárez Que golaço Olha aí Na saída do goleiro Encheu o pé Sem dó 2x1 Olha que passagem Meus irmãos Que passagem A bola pro Suárez Vai sobrar no meio Ai Chuta pro gol Meus irmãos Chuta pro gol Nossa Velho do céu Que chance Que a gente teve Aqui E agora Rapaziada Pode ser o lance Perigoso Da partida Aqui O Litor Lopes Olha aí Vai Suárez Que lá de trás Ai cara Devia ter avançado Um pouquinho Mais É uma pena Senão a gente Ia fazer o gol Do meio de campo Já pensou Final de jogo Conseguimos aí A nossa primeira Vitória Aqui no Foot Draft 2019 Molecada Olha aí Que maravilha Agora nós vamos Aqui com o uniforme Preto da Juventus Vamos gerenciar O time Vamos colocar Aquela tática Que deu certo Aqui A gente vai jogar Um pouquinho Recuado Com ataque Buscando a armação Rápida Beleza rapaziada Então vamos Direto Para o jogo Jogar a partida O nosso segundo jogo No vídeo Do Foot Draft Escanteio perigoso Buscando o Soares Aqui no primeiro pau O goleiro tira Que jeito que deu Bateu Nossa velha do céu É mais um escanteio Para a gente cobrar Aqui Do lado esquerdo Do nosso ataque Vem bola na área Buscando o primeiro pau A bola foi no meio Dominou Girou Nossa Passou perto Passou perto Ali mais a bola Nossa Que bolão Olha aí Que bolão A avançou Bateu bonito O goleiro fez Uma ponte monumental Ali para a defesa É mais um escanteio Olha a cabeçada No meio do gol Ai mano Saiu jogando errado E agora? A chance Nossa Ainda bem que o cara errou Nossa senhora O cara perdeu com o Messi Ali frente a frente E agora rapaziada Pode ser agora O Alô com o Manézinho O Alô com o Manézinho O Alô com o Manézinho A bola ainda é nossa Olha o cruzamento na área Cruzou mal pra caramba E agora a gente tem que tomar cuidado Com o contra-ataque Vai, vai, vai Vamos marcar Vamos marcar Segura Ai meu Tira, tira, tira Tira de lá Zero a zero E a partida vai para os pênaltis Uma partidaça Rapaziada Que partidaça Ai os pênaltis Molecada Vamos, vamos, vamos Ai cara Quase Nossa Bati mal Bati mal pra caramba E perdi o primeiro pênalti Rapaziada Ele já parecia nervoso Quando estava ajeitando a bola Ah moleque Bola na pra Ai meu Deus do céu Vamos cagar Vamos cagar É agora meu irmão Você não pode perder esse gol O louco mano Vai estar batendo A diferença dos pênaltis Está muito diferente Vale mais, apertei cara Puta Perdi o segundo gol Meu irmão Eu vou pular ali de novo Eu vou pular ali de novo Eu vou pular ali de novo Ai ele bateu o segundo no meio Ih cara Vamos ter medo Sem medo vai pra cobrança Partiu, bateu Ô louco Que defesaça velho Que defesaça mano Bola pra cobrança decisiva Toda a pressão do mundo Neste momento Mas ele tem experiência pra isso É só batendo Ah meu cara Perdemos nos pênaltis Rapaziada Eu preciso treinar mais pênaltis Que mudou aqui no FIFA Hein No FIFA 19 Aí mudou a cobrança Aí o Malemar Apertei aí A barrinha encheu bastante A bola vai por cima Infelizmente aí Perdemos A nossa partida Aqui no footdraft Mas conseguimos Aí a nossa primeira vitória E a segundo jogo Aí foi maravilhoso Um baita de jogão Aí que Online Vocês estão ligados Que é bem mais complicado Né Infelizmente Não conseguimos Aí a nossa segunda vitória A gente perdeu Aí nos pênaltis Mas foi um baita De um jogaço E infelizmente Não conseguimos avançar Ganhamos aí Um pacote ouro Um pacote prata E um pacote ouro frível Rapaziada Vamos guardar esses pacotes Aqui pra gente abrir Juntos aí No pack opening Beleza Eu espero que você tenha gostado Se gostou Não se esqueça Marreta aí o like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Se você não for inscrito Rapaz Você está perdendo o tempo Beleza Eu espero que você tenha Se divertido Tanto quanto eu Espero ver você Na próxima também Um abraço Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri